Começo aplicando a tinta spray da Tecbond no prato dos dois lados e deixando secar. Essa tinta é a Expression, tem uma excelente cobertura e não precisa de primer. Na latinha eu vou utilizar a tinta spray cor dourado, que deixa um acabamento incrível. Em poucos minutos está totalmente seco. Agora com a cola quente da Tecbond, eu vou aplicar na parte de baixo da latinha e vou colar a lata no prato. Você pode também utilizar a cola de silicone da Tecbond, a cola instantânea. O resultado vai ficar maravilhoso. E aí agora aplico a cola quente na parte superior para grudar o outro prato. Se você não tiver prato, pode utilizar um papelão encapado com tecido. Vai ficar muito bonito também. E esse é o resultado final. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí